O encontro aconteceu na sede do Tribunal Regional Eleitoral e teve como objetivo garantir o reforço na segurança em 58 zonas eleitorais do Piauí. A expectativa é que mais de 13.500 homens do Exército Brasileiro estejam nas ruas. A medida visa proteger os eleitores, especialmente em municípios, com histórico de violência durante as eleições. Caso esse pedido seja confirmado, há uma estimativa, é lógico que ainda há necessidade, ainda carece de aprofundamento dos planejamentos, mas há uma estimativa do emprego de aproximadamente 13.500 militares, que poderá variar um pouco para cima, um pouco para baixo, mas dentro daquilo que nós imaginamos que é a dosagem adequada para atender as necessidades apresentadas pela Justiça Eleitoral aqui no estado do Piauí. Todo esse efetivo vai ser distribuído segundo a quantidade de locais de votação, segundo aspectos que caracterizam cada um dos municípios, a realidade de cada município, mas principalmente com base na quantidade de locais de votação. A decisão sobre a quantidade de militares em cada localidade será definida pelo Comando das Forças de Segurança. Esse apoio que é prestado pelas Forças Armadas, particularmente o Exército Brasileiro, é um apoio histórico, já vem de anos, há vários pleitos eleitorais e muitas vezes esse esforço a ser empreendido pela Força é definido ali nas últimas 48 horas, porque a situação ela evolui, né? Então em função da avaliação de cada juiz eleitoral e do próprio Tribunal Regional Eleitoral, esses números só ficarão em definitivo confirmados ali nas últimas 48 horas. Embora ainda não haja uma data definida para a resposta do Tribunal Superior Eleitoral sobre a solicitação de tropa, a expectativa é que a aprovação garanta o reforço necessário para um processo eleitoral seguro e tranquilo em todo o Estado. Historicamente, o Estado do Piauí, nós não temos casos graves de violência, né? Eu acho mais uma precaução de juízes, porque no passado nós tínhamos poucos policiais militares no interior do Estado. Na capital não é suficiente, mas este ano o próprio secretário de Segurança, o governador do Estado, comunicou já até um reforço de policiais militares. Mas a presença aqui das forças federais no Estado do Piauí é mais uma garantia, né? De que nós teremos eleições tranquilas, ordeiras, pacíficas, e que acima de tudo garanta o livre exercício do voto do eleitor cidadão. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto